No meu porta-retrato de madeira, eu pintei previamente com uma tinta branca PVA. Por quê? Primeiro, a PVA é aquela tinta que não gruda na sua mão, dá pra se tirar facinho. E pintei de branco pra ressaltar o fundo do meu tecido. Se você estivesse trabalhando com tecido mais escuro ou com uma estampa mais miúda, você não ia estar precisando fazer esse passo, já ia direto. Como já estamos pintados, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso pincel e a nossa cola branca, com muito cuidado. Vamos trabalhar em toda a superfície do porta-retrato com a cola, passando ela bem por cima, espalhando. Porque é ela que vai dar, na verdade, toda a firmeza do que você está fazendo. Você, por favor, lembre-se bem, muito bem, de cuidar dos cantos. Porque o bacana desse trabalho é o acabamento. Todo mundo fala que tudo mora nos detalhes, e é verdade. Você tem que atentar para os detalhes do seu trabalho, pra ele ficar bem bacana. Então, vamos lá? A gente encheu de cola o nosso porta-retrato, agora nós vamos pegar o nosso quadrado de tecido, vamos centralizar a estampa nele. Vamos olhar aqui. Na hora que você estiver olhando, imagine como vai ficar cortado. Veja se não vai cortar suas flores. Estique bem, pra não deixar nenhum vinco. Pode puxar do ladinho. A cola é um material muito flexível de trabalho, te ajuda muito. Então, você estica, e já estamos com a primeira parte do nosso porta-retrato colada. E agora, o que temos que fazer? Temos que cortar o centro. Vamos pegar a nossa tesoura e fazer um pique aqui no centro, bem próximo à borda do nosso porta-retrato. Vamos girando e fazendo um círculo pra liberar o centro dele. O que nós vamos fazer pra ajustar, pra ficar bem pertinho? A gente vai dar uns piquezinhos aqui com o tecido, pra ajustar o arredondado. Feito isso, a gente tem o nosso porta-retrato cortado, já organizado, com tudo feito, com os piques organizados, do lado oposto, repassado. Nós vamos começar a trabalhar no avesso do porta-retrato. Primeiro, a gente vai colar as bordas. Toda vez que a gente cola uma borda, a gente usa bastante cola. Mas, eu vou colar a borda assim? Hum, não vai dar certo. Você lembra quando você encapava caderno? O que você fazia? Vamos cortar os cantos. A gente corta os cantos em 45 graus. Então, a gente vai pegar a nossa tesourinha e cortar o nosso tecido. Isso nós vamos fazer nos quatro cantos dos porta-retratos. Pra quê? Pra que a hora que a gente vire, ele não fique um em cima do outro. E com o retalho? Eu jogo o retalho fora? De jeito nenhum. Você sempre tem partes menores do seu porta-retrato pra encapar. Então, com esse mesmo retalho que você cortou, você vai usar a sua... Você vai usar pra encapar o pezinho do seu porta-retrato. Vai lá. Ele cabe direitinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa borda aqui pra mostrar. Ó. Bastante cola no pincel. Passa aqui na borda. Bem generosa. E aí, você vai pegar, virar, dobrar. Como você sabe que tá bom. A hora que você passar seu dedo, você vai ver um monte de cola saindo. Então, que tá legal. Tá pegando direitinho. Vai pegar o outro canto, fazer a mesma coisinha. Um montão de cola. E... Feito. Sobrou esse cantinho? Como que você vem? Vem com a sua tesoura aí. Corta. Tá? Simples assim. E aí, vai ser feito todo o seu trabalho. O que que acontece? Quando você terminar, você vai chegar a isso. Perfeito. Os cantos cortados de forma legal. Os cantinhos que a gente fez os piques. Todo o porta-retrato grudadinho. Então, com uma dica, que quando você for fazer aqui esse cantinho, esse rebaixo, você usa o fim do seu pincel e aperta. Mas, sobrou um pedaço aqui na frente do seu círculo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. A tesoura não cabe muito bem nisso. Então, vamos usar um estilete. Pra usar o estilete, por favor, não vai estragar a sua mesa de casa. Ponha sempre um apoio. Coloque um vidro. Coloque uma base de corte, se você faz scrapbooking. Coloque o seu porta-retrato. Pega o seu estilete. Teste, primeiro, se o seu estilete está bem afiado. Porque estilete afiado é o nome do jogo. Imagina, você já fez tudo isso. Você vai pegar e vai cortar errado? Então, ó. Cortou. Super bem afiado. Você vem aqui e vai cortando o arredondado do seu porta-retrato. Com muito cuidado. E vai tirando o tecido. Sobrando tudo isso, ele vai ficar perfeito, arredondado. E basta você pegar, no final de tudo, passar uma camada de termolina leitosa pra dar aquela impermeabilizada, não sujar o teu porta-retrato. E você chega, no final, com um maravilhoso porta-retrato feito e encapado. Agora, a gente conversou muito de detalhes, né? Lembre-se, por favor, encape atrás e o seu pé. Porque aí você vai ter um trabalho bacana pra exibir as suas melhores fotos. Não é legal? Pra isso, então vamos lá. Pra fazer esse porta-retrato em tecido, nós vamos precisar de um tecido de algodão estampado, porta-retrato de madeira, cola branca, um pincel chato, um estilete, uma tinta TVA branca, termolina leitosa pra impermeabilizar e uma lixa fina de madeira.